Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social, estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, hoje quarta-feira 29 de junho, estamos quase encerrando o semestre e o mês aí, amanhã vai até ficar atento aí porque pode ter alguma chacoalhada a mais no mercado por causa de rebalançamento de portfólio de grandes players, esse tipo de coisa. Mas vamos ao que importa para nós aqui, vamos avaliar os mercados, se você está chegando aqui hoje, como que funciona esse projeto aqui? A gente faz uma análise de todos os principais ativos negociáveis do mundo, bolsas, commodities, moedas, cripto, enfim, tem alguma coisa que eu esqueci? Basicamente isso, a gente passa por esses ativos que a gente gosta e que são os mais líquidos, faz uma análise usando o gráfico diário, porque a gente acha que esse tipo de gráfico é mais interessante para a gente ter uma ideia mais clara das tendências de médio e longo prazo e mostra a execução da estratégia do Sniper Kamikaze, que está na segunda temporada, estamos aí agora no terceiro episódio, primeira temporada a gente construiu toda a estratégia, ela amadureceu, fizemos algumas mudanças e agora estamos executando, começando aí na semana passada, com a diferença de que nesse ano, nesse ano não, nessa temporada, a gente vai colocar todas as operações aqui no Trading Journal, no nosso jornalzinho aí, no nosso diário de operações, para poder ter bem registrado tudo que a gente fez e trazer isso aqui, fazer todos os estudos aí da estratégia, beleza? Bom, vamos começar falando de mercado, daqui a pouco a gente chega aqui no nosso jornalzinho, começar como sempre pelo índice dólar, que o índice dólar é o dólar contra uma cesta de moedas, euro, franco suíço, iene e libra, se não me engano, são as moedas que compõem o índice dólar, essa cesta contra o dólar, se o índice dólar sobe, significa que o dólar se valorizou frente a essas moedas, a gente vê aí que ele vem numa tendência de alta, a gente está falando disso desde aqui de baixo, quando ele fez esse movimento lá nas temporadas anteriores e hoje ele subiu em 0,27, um movimento significativo, está muito forte, o dólar vem numa subida de juros lá no Banco Central Americano, isso historicamente é favorável ao dólar e especialmente nesse contexto de que as outras economias fortes, especialmente a Europa e Japão, estão mantendo o dólar, desculpa, mantendo o juro das suas moedas baixos, então isso fortalece, tem a tendência de fortalecer o dólar, a gente vê que já está até um pouco esticado aqui no semanal, especialmente por causa do ien que perdeu muita força, mas ainda assim o ímpeto aqui, o momentum em inglês se mantém forte no dólar. E é isso que a gente vê, por exemplo, no euro que nós estamos negociando, foi, se não me engano, a primeira operação que a gente abriu, a primeira operação que a gente abriu no projeto aqui, a data de abertura, ele colocou, deixou mudando aqui, data, formato, number, date. Isso é date, meu amigo, aí ele colocou errado aqui, opa, deixa eu só corrigir isso aqui, tá? Vamos lá, rapidinho, é bom que você vê também o uso da tabela, 23 do 6 do 2022, 23 do 6, 23, 22, 23, beleza, eu copio aqui, colo aqui, que as duas foram abertas no mesmo dia. Daqui a pouco eu vou entrar com a última que está aberta aí também, tá? Então, o euro, vamos lá, hoje caiu aí, fechou o dia, caiu no 0,74, acabou de virar o dia aí, fechou o mercado americano, né? E começou a sessão asiática, tá subindo 0,03 aí, já tipo no dia de amanhã, né? Como se fosse no dia 30 de junho, porque já é amanhã lá na Ásia, né? Mas saiu dentro do que a gente esperava, né? Então, como que é a nossa estratégia? Se a gente vê que tem uma tendência de baixa, ele tocou aqui, voltou na média, a gente vendeu esperando uma próxima pernada de baixa aqui, né? Respeitou bem o nosso nível aqui, nem chegou perto do nosso stop, nesse momento a gente está aí com lucro flutuante de 16 dólares nessa operação, tá? Então, está bacana, a gente vê que no diário não está esticado ainda, a gente pode pensar numa retirada parcial se ele chegar aqui, e no semanal também ainda tem espaço para ele dar uma esticada aqui para fora da borda inferior, tá? Então, é isso aí, vamos continuar acompanhando, mas segue a tendência de baixa no euro, tem, quando ele der uma esticadinha, a gente já tem que realizar um lucro, porque esse é um nível muito importante, olha aqui, no mensal, né? Mas ao mesmo tempo, esse rompimento desse nível é muito significativo para nós, né? Porque é um nível que segura, mas também se rompe, ele costuma ter alguma forcinha, depois que rompe, já falei que eu acredito que ele mantendo a baixa aí, ele vai buscar a paridade ali no 1 para 1 dólar e euro, né? Próximo ativo, dólar e E, esse nós estamos fora, olha no mensal, olha o tanto que está esticado, né? No semanal também já está subindo mais, hoje subiu uma mixaria, 0,34, mas nós estamos fora, já muito esticado, longe da média de 20, não tem muito o que fazer aqui para o dólar e E não, tá? É difícil ter um risco-recompensa interessante ali dentro da nossa estratégia. E o E o E também está numa indecisão, ele fez meio que um topo duplo aqui, está meio de lado aí, os dois perdendo para o dólar, de certa forma, mas no semanal a gente vê ele esticado, então o que a gente vê no semanal? Tendência é de alta do E o E, mas ainda muito esticado, isso é uma relação risco-recompensa boa, a gente teria que esperar uma retraçãozinha, pelo menos até esse suporte aqui para pensar em entrar comprado, tá? A gente faz a decisão no diário, mas uma das diferenças dessa temporada é que a gente vai respeitar muito o price action no semanal também, o que ele estiver nos dizendo, certo? Próximo ativo, dólar australiano, esse é um que ontem eu pensei em abrir uma vendinha nele aqui, mas ainda estou preocupado muito com esse nível no mensal aqui também que eu acho forte, esse suporte aqui, não estava tão limpo assim o price action, acabei não abrindo, hoje ele até caiu bem, caiu 0,45, mas nós estamos fora, vamos continuar fora ainda mais agora, né? E agora, está vendo, voltou aqui, fui retestar um suportezinho que tem aqui, vou até deletar essa linha anterior aqui, que o preço já afastou um pouco dela, né? Ele era um suporte funcionando bem no semanal, mas agora eu acho que ele não faz sentido a gente manter essa linha, a gente vê aí, ó, no mensal ele está querendo formar uma tendência de baixa, a gente pode talvez pegar isso, mas vamos esperar ele ter mais uma retração perto da média de 20, um sinal legal aqui para a gente, a gente pode pensar em vender o do ala australiano, né? No semanal ele também já, que já está indo para o lado que a gente quer, mas sem uma trade clara aí, tá? Petróleo, 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 no semanal a gente vê que ele encontrou um suporte aí na média de 20, como esperado, o canal já abriu, olha só, mostrando volatilidade, né? E no diário, olha só, que interessante, no diário a gente teria meio que uma venda de petróleo, né? Esticou, tocou aqui embaixo, voltou na média e deixou essa velhinha aí querendo uma venda, né? No petróleo, no diário. No semanal, ele ainda está acima da média de 20, a gente, assim, o price action até que não está tão altista não, né? Dá para a gente pensar, dá para a gente pensar numa venda aí, no petróleo, deixa eu pensar se tem um stop legal aqui, ó, 116.131, vamos lá no US Oil, aqui, vamos ver aqui, se a gente colocar 116.131, uma menor posição, 3.13% da conta, é um risco alto para uma posição que a gente não tem tanta convicção. Tá muito bonito o price action aqui no diário, né? Para uma venda, para ser bem sincero, tá? O que me deixa pesaroso é só o semanal aqui não está tão bonito, né? O semanal, ele está ainda acima da média de 20, a gente não tem uma tendência de baixa, apesar de que essa velona vermelha aqui na semana passada, ele é meio que um padrão baixista, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar uma ordem um padrão de pendurado aqui, mais cauteloso aqui, ó, nova ordem, o stop mais ou menos 115.82. 126.82, certo? Vou deixar, deixa eu colocar esse céu, ele não dá para abrir agora, tem que ser pendente, porque o mercado também não está aberto, e eu vou descer, ó, esse céu. Eu quero ela um pouco mais para baixo, o preço dela. Vamos ver aqui, ó. Quero esse aqui, ó. Vou cancelar o stop aqui no 108.5, por exemplo, tá? E o nosso stop lá no 115.8. O risco está um pouco acima do permitido pela nossa estratégia, que é até 3%. Eu vou ter que, só que aqui fica um stop muito óbvio, que eu não gosto, sabe? Vamos ver aqui. Aí, 3.50. Não vou abrir essa trade, não, tá? Então, desculpa eu gastar um tempo aí, mas, assim, não vou abrir, porque vai ficar um pouco acima, e eu não estou com essa convicção por causa do semanal. Eu acho que está muito bonito, eu vejo uma queda aqui no petróleo, né, desse movimento de hoje, mas vai ficar um pouco acima do risco que a gente pode ir na conta. Além disso, o semanal não está tão convergindo, né, ele não rompeu a média de 20 aqui. Então, eu vou pular o petróleo, tá? Vambora, vamos seguir. Ouro, ouro é o próximo ativo aí que nós estamos vendidos. Está bem, movimento bem devagar, bem indeciso, né? Mas nós estamos aí com a nossa posição com o lucro aí de 7.39 nesse momento, tá? E a mesma coisa, deixar rolar, está respeitando a média de 20, está abaixo da média de 20, isso é bom para nós. No semanal também tem a tendência de baixa querendo se formar aí, mas ainda longe da média, da borda, isso que é muito bom, porque tem muito espaço para ele descer antes de ficar esticado no semanal e vamos deixar rolar, tá? A prata é parecido, como sempre, é meio que a gente escolhe um ou outro, dependendo, mas a prata já tinha andado mais, a gente não entrou, entrou no ouro e estamos no ouro, vamos deixar rolar, tá? Bitcoin, Bitcoin continua na mesma lenga-lenga aqui, perto dos 20 mil pontos, sem decidir, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, pouquinho assim, né? Para níveis de Bitcoin, caiu hoje e fechou, caiu ontem, né? Fechou 2.2, hoje está aberto ainda, porque esse aqui não fecha com Nova York, né? Eles colocam aqui o fechamento quando dá meia-noite em Londres, então está praticamente no 0 a 0 hoje aí e é isso, né? Segue a tendência de baixa, mas ainda sem venda, suporte fortíssimo aqui nos 20 mil e é deixar rolar, né? Aí é difícil a gente saber se está numa zona de acumulação, que seria onde os grandes players estão acumulando o Bitcoin, né? Ou numa fase de distribuição, que os grandes players estão vendendo aos pouquinhos aqui, para ter uma porrada para baixo depois, veremos. Próximo ativo, Bolsa Americana. Bolsa Americana é uma operação que abriu no nosso... A gente deixou uma ordem pendente, né? No último vídeo, que foi na segunda. Aí ele, ontem, né? Que foi dia 28, essa velona aqui, ele subiu, começou o dia indo contra, fora da gente, mas de repente virou e pegou a nossa entrada e entramos, tá? Então nós estamos no US500 aqui, que eu não coloquei ainda aqui, deixei para colocar ao vivo, tá? Data de abertura... Toda hora eu estou indo lá para aquela tela errada, que é a tela do ABS, que é onde que eu gravo. Data de abertura, vamos lá. 28 do 6, certo? Vamos lá, 28 do 6. 28 do 6, do 20, 22. Preço de abertura. Open price, 3875, 3875, volume... 0, 0, 0, 1, 1 micro lote, né? Volume financeiro. Como que a gente faz para saber o volume financeiro? A gente vê aqui, ó, quanto que a gente está usando de margem, certo? Vezes a alavancagem disponível, a alavancagem de 200. Então, aqui, ó, é 9,7 vezes 200. Igual a 9,7 vezes 200. O volume financeiro de 1940. Então, é como se a gente tivesse comprado 1940, tá? Da nossa conta. Como se a gente tivesse pegado 1940 dólares e comprado de bolsa americana, né? Só que a nossa conta está agora com 2 mil dólares. Como a gente tem alavancagem, a gente pode. Então, nesse exato momento, como é que está de alavancagem a nossa conta? Olha só. Essa soma aqui, ó. Igual a isso, dividido pelo 2 mil que a gente tem na conta. Então, nós estamos alavancados aí em 3, 3 para 1, praticamente. Nós estamos usando 3 de alavancagem, tá? A alavancagem é prática. A conta permite até 200 de alavancagem em alguns meses. O que nós estamos de alavancagem efetiva nesse momento é 3, tá? 3 para 1, certo? Stop loss, vamos lá. Vamos continuar completando aqui. Stop, deixa eu abrir a posição aqui que essas informações vão ficar melhores aqui, ó. Stop é esse valor aqui. O risco em dólares nós estamos arriscando 59,55 59,55 e o risco em porcento 3,05 tá? Dentro do do limite de risco da conta que é perto dos 3, tá? Esse motivo da abertura aqui seria assim meio que explicar o porquê, né? Mas é dentro da estratégia, né? Se tivesse mais uma estratégia faz sentido. Uma coisa que eu pensei seria até colocar um print screen das aberturas para a gente analisar depois, mas às vezes eu faço num momento que eu não consigo fazer com tanta calma para ser bem sincero e não dá tempo de eu fazer isso, então vou deixar dessa forma, tá? E a outra aba que tem aqui é equity. Por quê? Porque aqui na plataforma a gente consegue ver o balanço da conta, só que ele só pega as trades fechadas. Quer ver? Olha só. My account. Olha só. Estatísticas. Está vendo? Não tem nada de estatística. Por quê? Porque eu não fechei nenhuma conta, então não dá para ver aquela curva de equity, tá? Então, o que eu fiz? Eu criei isso aqui, confesso que eu esqueci de preencher nos dias anteriores, tá? Mas coloquei um alarme no relógio todo dia, mais ou menos perto das seis, isso aqui vai ser aproximado, tá? Às seis o alarme vai tocar, talvez um pouquinho antes ou um pouquinho depois eu vou colocar quanto que estava de equity, que é o quê? O balanço, mais o lucro ou o prejuízo flutuante, tá? No dia de hoje, aqui eu deixei para preencher o de hoje também, nós estamos, dois mil e quatro dólares ponto treze, dois mil e quatro ponto treze, tá? Para que que é isso aqui? Para a gente poder fazer isso aqui, ó, poder fazer um gráficozinho aqui da curva de equity, tá? Depois eu melhoro ele aqui, não vou perder tempo, depois eu vou colocar aqui começando, ao invés de ser do zero, começando mais próximo de onde que a gente começou, que foi lá no 1954, tá? Ah, já vou fazer isso de uma vez, quer ver? Customize, vertical axis, min value 1950. na verdade, depois eu vou transformar isso aqui em percentual, tá? Aí no próximo vídeo eu trago isso em percentual, que aí a gente vai ver essa curva aqui subindo em termos percentuais, tá? enfim, seguindo, né? Falei, 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 Bolsa Americana, aqui, ó, também nosso price action, bonitinho do jeito que a gente quer, esticou, tocou aqui, rompeu a média de 20, mas não conseguiu e teve a rejeição, né? Aqui, eu tenho que ficar muito esperto, porque esse aqui é Bolsa, ele pode simplesmente dar uma porrada, igual ele fez aqui na sexta-feira, subiu 3%, pode fazer, nosso stop está no 3994, vou até colocar aqui no Trade In View o nosso stop, 3994, certo? Está aqui, então aqui é nosso stop, tem um espacinho para o preço e contra a gente, vamos deixar rolar, essa posição está, a nossa melhor posição nesse momento aí, 25 dólares de retorno flutuante até então, tá? Hoje a Bolsa não andou tanto, mas ontem ela foi ao nosso favor aí, vamos ver o que que acontece. Bolsa da Alemanha, hoje caiu 0,9, até seguindo um pouco o que aconteceu, ela já estava fechada quando a Bolsa dos Estados Unidos acelerou a queda ontem, então hoje ela caiu, mas chegou no suporte aqui, também longe da média de 20, sem muito o que a gente fazer, né? Eu acho o seguinte, assim, as Bolsas já corrigiram bastante, já falei algumas vezes como que a Bolsa dos Estados Unidos caiu aqui quase 20%, chegou a cair mais, chegou a cair 23%, agora está caindo 20% das máximas, então já é um retorno significativo, já tem gente que entra comprando essas barganhas, mas a gente está vendo uma clara tendência de baixa aqui, né? Vou pegar dessa média aqui, esticou, voltou, esticou, voltou, esticou, voltou, quem sabe ele não vem aqui nesse nível aqui, a gente consegue capturar isso aí, né? É o que a gente espera, mas sempre atento, se o preço chegar perto da média de 20, voltar para cima da média de 20 aqui, eu já vou ficar mais cabreiro, vamos falar assim, tá? Próximo ativo, Bolsa Brasileira, também caiu hoje, não consegui me entrar, também já sofreu bastante aí, já está, né? Essa caixinha aqui meio que segurou o preço, mas hoje acompanhou a queda lá de fora também, de ontem, né? Se refletiu aqui, e é só acompanhar, não dá para a gente entrar vendido aqui, já está muito afastado da média, ontem talvez até daria uma vendinha, mas também complicado, no semanal a gente vê também que a tendência é de baixa, apesar de já ter esticado um pouco aqui, né? Que tira um pouco o apetite da nossa venda aí, por causa dele estar esticado no semanal. E por fim, o ultimativo, o dólar, nosso querido, bom e velho dólar, é... ó, ganhando força frente ao real, a gente pode procurar uma compra do dólar aqui, a hora que ele chegar mais perto da média de 20, tá? É... A gente pode ver aqui, ó, no... no... no mercado futuro, né? Mesma coisa, ele rompeu da blusinha ali, voltando aqui, a compra, tá? E olha que interessante, esse... Acabei de ver aqui, esse BRL USD aqui, é... Eu tinha feito essa... Nem lembro quanto que eu tinha feito esse suporte aqui, ó, e o preço parou nesse suporte, né? Que é o mesmo ativo invertido, né? É... Vendo o real, então aqui tá caindo o real caindo frente o dólar, é só pra ver de uma forma diferente. Então a gente vê aí como que tá num nível aí, ó, que foi... é... um pouco resistência aqui atrás, hoje funcionando como suporte, é... Então... no diário a gente vê aí, né? O... o... o real hoje até subiu um pouco, né? Então a gente quer ver ele vir perto da média de 20 pra vender real de novo, acreditando em uma tendência. Gente, o que a gente tá vendo? topo mais baixo, fundos mais baixos. Então pode estar começando a formar uma tendência, né? Clássico movimento de formação de tendência, só que no mercado volátil, padadel, que é esse tal de dólar real, que é uma das coisas mais voláteis de todas, né? bom, vou ficando por aqui, já perdi tempo com umas bobeirinhas aí, não quero gastar muito seu tempo, só pra dar aquela zoiadinha no tesouro de 10 anos, no yield, né? Também meio paradinho hoje aí, hoje ele caiu aí 2.5%, ficando aí perto dos 3% de yield, né? É isso aí, continue acompanhando, ainda tô bem pesaroso dessa trade do óleo aqui, que eu não abri, que eu acho que veio uma queda aí, mas vamos seguir os parâmetros de risco da estratégia, tá certo? Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.